Olá gente, hoje eu vou gravar meu vlog, resolvi gravar um vlog pra vocês e hoje é sábado, umas 8h10 e eu vou pra cachoeira, eu só tô esperando o meu amor chegar pra gente poder ir ali na nossa amiga se encontrar, que é aqui pertinho e aí eu vou filmando tudo pra vocês, tá gente? Eu acabei de ir lá na portaria e chegou pra mim, ó Lip Eyes, vou fazer resenha pra vocês eu já tô usando até, ó, esse tem glitter e é isso gente, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Beijos! Tô combando gente, dá um ruim Oi, vai, vai, tá filmando Tô filmando o papo do meu... Oi, Lairi Oi gente É suco de Guaraná, hein? Suco de Guaraná? É, não tem? Tem, tem Se eu falar que eu não tava filmando, você não tá curtindo Ah, vacilou Fala Lairi, o que aconteceu? A gente se perdeu A gente tá seguindo os amigos nossos aqui E a nossa amiga falou É, viu o seu caminho? Eu vou, rumo Sabe nada E agora a gente tá voltando Tomando Você está tomando? Tomando Você está tomando Guaraná? Nem sim Guaraná Bora? Bora? Bora Bora Ai Nada dessa cachoeira, gente Tô indignada Gente, as pessoas não sabem ir na cachoeira E a gente chegou na cidade Nada da cachoeira Aqui, ó Santa Cássia A gente chegou na cidade Agora acho que a gente chega na cachoeira De cara de cara Que estava de bike ali Um cheiro bravo de rosa Aí tem um povo ali atrás conversando, ó Morrinha, mano Que desce ser bravo A Bruna É, velho Não tô aqui, não Não? Beijo, mano Ei, a gente vai chegar A gente tá chegando A gente vai lá Caramba Olha o pior Olha lá Coloca a mãozinha de fora aí Agora não Pode me bater aqui na rua Tchê, tchê, tchê Ai, tem isso Tchê, tchê Meu Deus, hein, Gabi Bom, cabeçudo Gente, esse povo é muito estranho Eu estou passada Estou indignada Gente, vai chegar, gente Quem sabe Eu espero Não fala que vai sair no vlog Tô brincando Nossa, que música tão aí, as caras Parecendo uma moça paredeira, né Chegamos Mentira, não chegamos Na hora que chegar, eu mostro Nossa, casa que cara Tchê Dá um depoimento Ó, deixa eu falar um negócio Eu e a Gabi vai noivar Ai, que lindo São 35 mil em jogo Vai noivar Gente, as vacas, ó É tudo vaca Gente, eles estão falando que Que não é esse caminho Mas eu comento Ficando chateada A gente vai pra Cajuru Agora, na Cachoeira de Joao Ah, vai bater um treco Ah, vai bater em alguém aqui Tem uma caixa d'água ali, gente Tô tentando um lugar errado Dá pra perguntar ali pro moço Tô numa residência E a gente tá ali, ó Esperando Ele só pergunta que sentido é esse Sem perguntar onde que é direitinho Que caminho que faz E a gente tá perdido Faz duas horas Faz duas horas que a gente tá procurando Esse cachoeira E nada Aí vai dar de cara já lá Vamos tentar Agora a gente já chegou Na Cachoeira Aleluia Eu não sei se eu vou levar o celular, né amor Porque Também tô levando não Mas E aí É lá, ó gente Cachoeira Deixa eu mostrar pra vocês Por lá É por lá Oi? Não, deixa aqui Porque não vai dar pra levar E é isso, gente Não sei se eu vou levar o celular Se eu não vou Eu vou decidir É, fica aí na água Fica aí na água, meu celular Quem vai levar o celular Pra mim fazer o vlog? Se você mesmo quer fazer o negócio Vai levar? Se acha que o outro vai levar? Ah Às vezes É, gente Não vai dar pra me levar o celular Porque eu tenho medo de ter na água Mas depois eu filmo pra vocês Vou tentar ver Eu vou dar um jeito aqui Beijo Andaloso, né? Aí, gente Essa é a cachoeira Ai, que susto Dá certinho, gente É filmando mesmo A Karina, gente Uma dificuldade Espera aí Que o vaginal tá subindo Segura aqui Tá filmando já? Então vai Maria 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 levando Isso é minha cachoeira Já Já Tirei Vai tirar Vou curvar É, é É, é É É tira a prada agora no lugar das dores prova meu rosto eu sou gato Eu já cheguei Pensa numa pessoa Acaba Estou toda descabelada, gente Olha que horror, gente E é acabada Tô muito cansada, gente, muito cansada Minhas pernas, eu tô aguentando de dor Porque lá Nossa, gente de Deus E agora eu vou tomar um banho E vou tentar dormir um pouco, gente Então o vlog vai ficar meio completo Porque eu vou dormir, porque eu tô muito cansada Mas se tiver alguma coisa à noite Assim, aí eu filmo pra vocês, tá bom? E é isso, amores Beijos Bom, amores Acabei de tomar banho, já veio o cabelo Tô com essa cara lavada aqui Horrorosa Com uma espinha aqui que não saira nunca, gente Nossa E Nossa, tô muito cansada, vocês não tem noção, gente E eu tô comendo Vanandas Porque eu tô com fome, gente E é isso Eu vou tentar dormir um pouquinho agora E Aí eu não sei, acho que À noite, gente Eu não vou ter pique pra fazer nada Só ficar em casa mesmo E E aí eu acho que não vai ter nada de interessante Então eu não sei se eu vou filmar Aqui mesmo porque eu tô muito, muito cansada E, gente Tô com as minhas pernas todas machucadas Nossa, eu não tô aguentando levantar Preto, né? Quem quiser ir lá é na cidade de Casa dos Coqueiros, tá? E é muito legalzinho Só que dá um trampo pra chegar na cachoeira Já aviso vocês Mas é muito bom E Mas agora eu tô cansadinha E eu vou dar uma deitadinha e uma dormidinha, tá, gente? Beijos E eu volto a filmar pra vocês Gente, desculpa pela minha cara Branca, lavada E É que ontem, gente Eu falei que eu ia filmar pra vocês Mas não deu Eu esqueci de filmar o vlog pra vocês Então Esse vlog vai ficar bem curtinho mesmo Eu só quis mostrar pra vocês A minha experiência De ter ido lá na cachoeira e tudo mais Foi bem legal Tirando as dores que eu estou no corpo Na Em tudo, né, gente? Tô com dor em tudo Ontem eu tava com dor e cansada Hoje o cansaço foi embora Mas as dores Nossa As dores ficaram E É domingo, né? Então eu não fiz nada ontem, gente Eu cheguei Como eu disse Eu tomei banho Deitei um pouco Fiquei um pouquinho É No computador Depois meu amor chegou E a gente não fez nada A gente só ficou assistindo TV Depois eu Depois ele foi embora Eu fui dormir, gente Então Não fiz nada Então Por isso que eu não filmei E eu também esqueci E E é isso, gente Então Foi isso O vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Hoje eu não vou filmar, tá, gente? Porque hoje não tem nada pra filmar Assim, de interessante Hoje eu só vou ficar em casa Vou limpar meu guarda-roupa E depois eu vou pra igreja E depois eu vou pra igreja Agora são meio-dia E eu tô descabelada Horrorosa Olha aqui Meu cabelo Que horror, meu Deus E agora eu vou passar algum Tô passando os vídeos do vlog pro notebook Pra eu poder editar já hoje E já liberar pra vocês essa semana E... E é isso, gente E é isso Tô aqui com meu notebook Todo ferradinho Tadinho Eu preciso trocar Urgente de notebook Gente Vou mostrar pra vocês A situação que tá Pera aí Olha aqui, gente Aqui, ó Tem manchas pra tudo Contelado, ó Aqui não vai dar pra vocês ver Mas tem umas manchas, assim Que saiam na tela Sabe? É dentro da tela Eu já mostrei em algum vlog pra vocês E, tipo Eu preciso mandar arrumar, gente Eu não sei se eu mando arrumar Ou se eu compro outro Só que eu não tô podendo comprar outro Agora, no momento Então vai ficar assim mesmo Vamos ver até Quando ele vai aguentar, assim, né, gente Que eu preciso do computador Pra editar pra vocês vídeos Pra Postar no vlog, né Mas, enfim É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do mini vlog E é isso Se você gostou Deixa um joinha aí pra me ajudar Se inscreve aqui no canal Se você tá passando por acaso E Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau